Agora eu tenho um convite pra você iluminar os ambientes aí da sua casa, do seu comércio, iluminar a sua vida, gente, com a Montanus. Olha, você tá conferindo um pouquinho parte do showroom que tem aqui, não é mesmo, Antônio? Isso mesmo, as mercadorias nossas estão todas expostas, o cliente vê, ele vê como fica na casa dele, como é que vai ficar uma peça maior, uma peça menor, porque agora temos muito apartamento na cidade menores e também temos casas maiores em construção. Então os clientes estão vindo, estão vendo as peças, tá gostando muito. Se você for fazer um orçamento, não deixe também de vir fazer um orçamento aqui conosco. Nossos preços estão super bons, tá 12 pagamentos no crediário, no cartão, nossa mercadoria tá quase tudo a pronta entrega, então o cliente fica muito satisfeito, Carol. Ele chega e ele já pode levar a mercadoria e isso que importa muito pro cliente também. Com certeza, gente, sempre tá chegando novidades aqui, por isso, olha, você pode ver toda semana que tem um lustre diferente, uma arandela diferente, uma solução pra iluminação diferente. É, iluminação sempre tem novidade, então nós ajudamos o cliente, se precisar que a gente vai até a casa dele também, nós vamos dar uma olhada, ver o que fica de melhor, a quantidade de luz. Agora nós temos pra todos os ambientes, externo e interno também. Tudo com facilidade de pagamento, como ela já colocou, e preço excelente. Vem conferir, qual é o endereço? Governador Pedro de Toledo, 1634, Floriano Peixoto, Riachuelo, o nosso telefone é 34229416. Fica a dica pra você, montanos, ilumine sua vida.